E aí rapaziada do Easy Games, milhares de jogos com os menores preços da internet No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma primeira impressão Na verdade é uma segunda impressão do Fundo 2022 né rapaziada Nós vamos jogar no Xbox Series X como vocês estão vendo O jogo acabou de baixar completo Então assim, a gente tá com o jogo completo aqui E o jogo completo entre aspas, com aquelas equipes que vocês já conhecem Mas como eu tinha trazido ontem em live pra vocês O jogo não tinha terminado de instalar A gente só tinha apenas a Argentina e o Portugal pra estar jogando E aqui agora a gente tem todas as equipes que estão disponíveis Todas as novas equipes, então eu decidi trazer esse vídeo Porque nem todo mundo tem paciência de ver uma live completa de uma hora né cara Então todo mundo vai procurar saber pra ver como é que tá o jogo e tal Você pode estar caindo no meu canal Então mano, se você é novo cara, seja muito bem-vindo Já clica no gostei, se você é novo ou se não é Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo de PES Enfim, você vai curtir demais E vamos lá rapaziada Lembrando que o que vocês estão vendo agora está sendo gravado em live né rapaziada Eu tô aqui interagindo com a galera em tempo real Tá de madrugada agora né mano Eu sei que não vai ter tanta gente, mas velho Quem não conseguir ver na live pode ver no canal Então se você não me segue na boia cara Vem aqui no primeiro link na descrição Me segue na boia Porque assim nós vamos fazer lives completas O que você vai ver vai ser um resumo da live que a gente fez, beleza? Só que a gente vai fazer uma live completa Jogando o jogo para o PS4 Jogando para o Xbox Series Então se você não me segue lá, você perdeu cara Então me segue lá pra não perder as próximas lives Tá aqui no primeiro link na descrição E vamos lá rapaziada A rapaziada já tá ali no chat mano E vamos lá entrar no jogo O eFootball 2022 Pela primeira vez o jogo instalado Já joguei e não vai ser minhas primeiras expressões Porque as primeiras expressões eu já passei na live Que eu fiz aqui no YouTube né rapaziada Agora pela primeira vez vamos entrar no jogo 100% instalado né galera E vamos lá ver o que que acontece né mano A galera, aquilo que eu tô vendo ali no chat Não tá muito animado E sim Zairo Eu já adianto pra você cara Que eu já joguei esse jogo na live E mano Eu falo pra tu que não tá muito legal não Você vai ver agora velho Não sai aí mano Você vai ver agora o eFootball Agora a gente é a primeira vez que eu vou entrar no jogo completo Tá ligado Mas eu já joguei aquela primeira partidinha Que eles disponibilizam pra gente antes do jogo instalar Mas vamos lá rapaziada Eu vou dar minha opinião real pra vocês nesse vídeo Se melhorou, se piorou O que que eu achei desse jogo Se teve evolução ou se não teve Vamos lá rapaziada Lembrando mano Que ainda hoje vai sair Depois desse vídeo vai sair a versão para o PS4 Lembrando Então mano A versão para o PS4 vai sair aqui no canal também Cara Daqui a pouco velho Então vamos lá Mano E quem tá na live cara Porque eu tenho que estar agindo com quem tá na live E quem tá no vídeo né cara Quem tá na live eu vou fazer Assim que eu terminar de gravar pro Xbox Series Nós vamos mudar para o PS4 Fechou? Então não saiam cara Vamos ver nos dois consoles Vamos ver aqui no Xbox Series Que é a nova geração E também no PS4 né galera Vamos ver se tem muita diferença E pra quem tá no YouTube Eu vou dividir em dois vídeos Fechou? Então vamos lá Vamos entrar Pela primeira vez Versão 0.9.0 Eu vou falar muito Porque muito foi dito pelas pessoas Principalmente dos grupos do PS Que... Ah calma É só uma versão demo É só a versão inicial Vai melhorar demais Mano rapaziada Vocês tem que cair na real Tá ligado? Vocês tem que cair na real mano Isso daqui não se trata mais da versão demo Vai ter melhora Vai ter novos recursos Mas a jogabilidade do PS é essa cara E é isso que vocês vão ver aqui no vídeo Que aí você não tem a vista ainda né mano E vamos lá Lembrando Essa versão é de nova geração Então ela é compatível com o PS5 Xbox Series X né cara É claro que vai ser um pouco melhor Do que eu vou trazer pra vocês Porque eu tô gravando No Series S né rapaziada Mas vamos lá mano É a versão do PS4 Que eu também tô ansioso pra trazer né galera Olha aquela ceninha Pré-jogo Olha as ceninhas Cara as ceninhas rapaziada O jogo tá praticamente isso né véi Vamos analisar aqui mano Os gráficos estão feios A jogabilidade não está muito boa E a parte dos dribles está bom Tem jogada ensaiada Mano Eu... O que eu trouxe lá na live O que mais me agradou Nessa versão De tudo De tudo Foram o... As movimentações novas rapaziada Isso foi o que eu achei positivo Cara O que eu achei positivo E foi a única coisa que eu achei positiva Tá rapaziada Foram as movimentações dos jogadores Vai Será que a gente pode pular Vamos pular mano Aqui tem uns... Alguns tutoriais Depois eu vou ver melhor Porra maravilha Agora começou a dar uma bugada Na placa de cap Olha ó Agora temos aquela cena de início Rapaziada Mano Argentina e Portugal Eu vou pular Porque eu já tava fazendo Olha mano Olha esses gráficos rapaziada Pra vocês já verem a primeira vez Olha mano Olha esses gráficos Pra vocês já verem a primeira vista galera Vocês me falam se tá bugando aí pra vocês Me fala se tá bugando mano Vamos sair aqui Pra gente já fazer uma partida digna né cara Mano Vamos aqui fazer uma partida digna né rapaziada Vamos pular esse jogo treino Porque eu já fiz milhões de vezes na live no youtube né cara Já fiz milhões de vezes né cara E vamos que vamos rapaziada Aí temos o Messi Vamos selecionar aqui Ok Brasil Vamos prosseguir né cara Mano a premissão foi naquela tela que ficou bugado né cara Eu não sei o porquê mano Vamos aceitar Mano galera Sim velho Eu concordo mano O gráfico tá horrível rapaziada O gráfico tá muito ruim mano Lembrando que eu tô jogando a nova geração Já já a gente vai jogar a versão do PS4 cara Só tô jogando a antiga geração Porque lembrando vai sair no youtube né rapaziada O vídeo solto Vamos aqui colocar o meu nomezito né cara Pra nós darmos prosseguimento Vamos que vamos rapaziada Mano é claro Tem muitas pessoas que estão acostumadas a eu trazer pro PS4 mano Mas você tem que ver que eu tô trazendo pra nova geração rapaziada Mano eu vou trazer para o PS4 daqui a pouco E vamos ver A diferença né cara Se tá legal Ou se não tá Porque o que eu tô vendo o relato das pessoas É porque o bagulho tá triste galera Aqui ó Aqui estamos no PS né Lembrando esse é o PS já rapaziada Lançou hoje mano Então não tem com esse papo de Que é o A demo Que é a versão beta e tal Sei lá o que Porque sim Esse é o PS Vai ser melhor através das atualizações? Vai Eu vou falar no decorrer da gameplay Mas Basicamente esse é o PS rapaziada Temos aqui partida autêntico Vamos descer Assim aqui ó Partida criativa Plano de jogo Meu time Contrato Que ainda estão bloqueadas né rapaziada Esses pontos ainda estão bloqueados Que eu acho que devem ser Adicionados futuramente né cara Então Vamos prosseguir né rapaziada Aqui ó Vamos para a partida Temos os extras Que temos configurações de jogo Treino e tudo mais Essas informações É assim cara Abrimos de novo mano Vamos agora Que agora eu tenho fé Que não vai dar problema cara E vamos lá rapaziada Partida E vamos nessa cara Lembrando Eu vou fazer uma gameplay Com o time europeu Cara que vocês deixem aí O time europeu Que vocês querem que eu jogue Com o time brasileiro Que é claro que eu vou jogar Com o São Paulo né rapaziada Vamos lá mano Aqui temos eventos e partida Participo do evento E ganho prêmios sensacionais Melhor lugar para curtir partidas amistosas O menu tá bonito cara O menu sinceramente Eu não tinha visto Sobendo agora pela primeira vez Tá legal o menu rapaziada Estamos aqui nessa segunda opção Ok né Dá pra jogar de dois usuários Lembrando Aqui temos as equipes rapaziada Vamos Eu quero usar muita equipe Que não foi utilizada Por muitas pessoas E não tem o Milan cara Mano Vamos com os times brasileiros depois Vamos jogar primeiro com o time europeu Depois a gente testa O time brasileiro A gente faz um São Paulo O Corinthians O São Paulo e o Flamengo O São Paulo vai ter que ter cara Mano não tem o PSG também Só tem esses times aqui só Que são os times parceiros né Cara Temos esses times Que estão na tela de vocês mano E Deixa eu ver cara Mano eu queria O PSG mesmo hein cara Pra testar o Messi Neymar Só que não tem como né É foda mano Eu quero ver mano Acho que eu vou jogar Contra o Barcelona Porque o Barcelona Tá foda né cara É mano É uma boa A gente fazer Manchester United Contra a Barcelona né rapaziada Legal Aqui é legal que a gente É bem mais prático A gente só aperta o botão E já vai direto pra opção A gente não tem que ficar Indo pro lado Pra cima Pra baixo E eu achei legal rapaziada É isso Vamos ver as configurações primeiro Antes de entrar na partida Deixa eu ver jogabilidade Nível da partida Vou colocar no Nossa só tem o Super Astro Normal disponível cara Por que Konami Porque eu não posso escolher O nível que eu quero jogar Tá ligado Mano E Me lembrando rapaziada Eu já baixei o jogo todo Cara É esse o jogo todo mano Não tem essas opções disponíveis Vou estar no Super Astro Provavelmente eu vou tomar Uma Uma surra né cara Esse aqui também deixa Esse menu também eu achei legal né rapaziada Eu achei legal né mano Cela da partida Eu vou desligar Esse aqui também Que eu não curto Tá Caixa de nome do jogador Desligado Nível de ataque Ligado Desligado Deixa eu ver Ok Nível de 2x desligado Acho que tudo isso já tá ok né cara Eu quero tirar Aquela coisa que fica Embaixo do jogador né rapaziada Exibição do cursor Barra de força Info Taxas de nome do jogador Acho que tá ok né cara As regras Não vou mexer Vamos ver os estádios Que temos disponíveis Temos o Trafford Só temos 6 estádios Que a gente vai trazer pra vocês Lá no canal né rapaziada Mano Os times vão vir sim Nas atualizações cara Dia 11 de novembro Vai chegar 30 times E depois vai chegar mais Eu vou trazer aí No canal mais detalhado Tá ligado Allianz Arena Temos o Allianz Stadium Que demora um século Pra mostrar né cara Estádio da Juventus Temos aqui o Camp Nou Estádio do Barça Mano olha Olha o tempo que demora Pra formar a imagem rapaziada Olha agora É o Emirates Stadium É o Emirates Stadium Também temos o Trafford E o E-Football Stadium Né rapaziada Eu vou ir Sinceramente cara Acho que eu vou ir Deixa eu ver Acho que eu vou no Allianz Stadium Que é um estádio bem bonito né cara Período noite Vamos botar de dia Pra gente ver a sombra E nos times brasileiros A gente coloca de noite Olha que bacana Mudando o tempo Só que isso daí também não é noite Né Konami Isso também não é noite Né cara Vamos ser sinceros Mano Fica tranquilo Que você vai ver Quando a gente entrar no jogo Os gráficos Os gráficos Você vai ver Quando a gente entrar no jogo Vamos lá rapaziada É isso né mano Olha aí os jogadores Entrando no vestiário Ok né cara Isso também tá ok Se não tinha naquela versão Que eu joguei Aí ó mano O Greenwood Aí tem os jogadores do Barça Não sei quem é esse Porque tá com a face genérica Ali atrás tem o Dest E aí ó Aí rapaziada Mano O que vocês estão achando Do jogo galera O que vocês estão achando Mano Que os uniformes do Barça Ah eu vou com esses daqui É show demais cara Eu vou contra esse Na verdade né Os uniformes que eu tenho disponível Só tenho esses dois né cara Então vamos assim mesmo Mano Olha o uniforme Quanto tempo demora pra se Pra se refazer né rapaziada E é isso aí galera Acho que é isso mano Vamos nessa cara Vamos nessa rapaziada Mano do céu cara Que merda que tá acontecendo vai Aí estão os jogadores Se aquecendo né rapaziada No Allianz Arena né velho Vamos dar uma olhada No plano de jogo O que você achou do jogo Fala aí cara Mano Eu vou falando no decorrer Que eu vou jogando Tá galera Aí eu vou falando pra vocês O que eu achei mano Aqui temos essas telas de seleção Que sinceramente Eu achei legal a tela Mas essas cores Eu já falei pra vocês Que eu não sou nem um pouco fã né cara Da tela nessas cores né cara Deixa eu ver Os overais estão Ok né cara Eu acho que é isso mano Se eu tirar o Greenwood Eu vou colocar o Sancho E no geral é isso mano Não vou ficar mexendo muito E aí jogadores O que vocês estão achando do gráfico galera É mano Infelizmente o Flamengo Tá na final né cara Mas é Ninguém duvidou né cara Aí o Cristiano Ronaldo Correndo Mano sinceramente Agora que o jogo Terminou de instalar tudo Os gráficos estão um pouco melhores Tá galera Eu vou ser sincero Não vou mentir Trouxe a live No Youtube Agora há pouco E os gráficos Estavam horrorosos né cara E aí mano Aí os jogadores Do Manchester United Os gráficos estão um pouco melhores Né cara Pouca coisa Olha mano Essas imagens Araújo Temos o Coutinho aí também Bora lá rapaziada Vamos que vamos Agora vai começar a partida Lembrando Quem tá chegando é a live Não esquece de seguir nós aqui mano E vamos lá galera Vai rolar a bola Pra Manchester E Barcelona mano Aí os jogadores Das duas equipes O gráfico tá melhor agora rapaziada Mano mas tá ruim Tá ligado Eu não acho que tá bom os gráficos Mas tá melhor do que eu tava fazendo na live Porque o jogo não tinha terminado de instalar ainda E o gráfico tava horroroso na live Mas ó Mas não tá bom Olha isso Galera lembrando mano Tô jogando a nova geração rapaziada Não é PS4 mano Então mano Sinceramente Eu não acho que os gráficos estão bons Que não falei cara Eu acho que estão melhores Do que na live que eu trouxe pro YouTube Mano Que eu trouxe a live pro YouTube Eu acho que tá melhor agora Vem Vamos lá cara Vai rolar a bola É mano Os gráficos estão melhores Do que a live Tá rapaziada Mano Olha o sol Tá ligado Ele fica meio que texturizando assim cara Quando mexe a câmera Olha lá Eu tava falando rapaziada Esse jogo aqui parece muito Muito arcade Até exagerado galera Tá muito arcade E não Olha aí ó Olha o negócio que o Cristiano Ronaldo Esse jogo tá melhor do que na live Mas é foda cara É mano É a mesma coisa que eu falei na live cara Porra Konami Não teve investimento no jogo Porque eles venderam o jogo de graça Por isso que não teve investimento Dentro do jogo Se fosse um jogo pago O jogo sim Ia ter investimento Galera O jogo não teve investimento Por causa disso mano A atualização vai ter dia 11 de novembro só E é só porque o jogo tá de graça Vocês acham que ele ia vender o jogo desse jeito galera É lógico que eles não iam fazer isso Olha aí rapaziada As movimentações Tão diferentes É o ponto mais positivo dessa beta Só que não estão bons Que nem eu falei rapaziada Não estão bons mano A rede também tá bem mais ou menos Tem vezes que ela mexe Tem vezes que ela não mexe né cara Que nem agora ela mexeu Mas quando eu fiz a live no YouTube Tinha algo que ela nem mexia cara Tinha algo que ela nem mexia cara E o pior de tudo É quando vocês começam a analisar As imagens de longe Quando tá de perto Não tá tão ruim mano É quando vocês começam a analisar As imagens de longe cara De longe fica feio rapaziada De longe mano O mano que eu tô mais atentado cara Olha o corpo dos jogadores A circunferência do corpo Dos ombros principalmente cara Os ombros dos jogadores Estão chupados pra dentro galera E porra Porque o que que acontece velho É claro Vendo as vezes Analisando Assistindo cara Não tem a mesma percepção De quem tá jogando né rapaziada Porque porra mano O jogo Dá um pouco de agonia De jogar Porque ó mano Vocês viram a minha marcação ali Mano Vamos ver no replay agora Minha marcação cara O meu zagueiro assim Girando hein Da área velho Mano Dá um pouco de agonia De jogar rapaziada Sinceramente velho Mano As vezes algumas pessoas Podem não entender velho As críticas Mas sim Dá um pouco de agonia De jogar esse jogo galera Porque quem tá acostumado Com o PES né cara É claro que não vai Não vai conseguir jogar Esse jogo de uma boa Olha aí mano Já Eu olhei só que é o Mamagoi Ali ó 5 Olha lá cara Olha o giro que ele dá mano Cara tá muito bugado Mano Esse jogo Imaginem só Como é que ele vai tá No competitivo Cara Imaginem como é que ele vai tá No competitivo Pior de tudo é torcida ali Quando vocês pararam Pra olhar a torcida Rapaziada Mano No competitivo Vai tá triste cara Quando começarem A jogar os campeonatos online Vai ser triste cara Mas é claro A Coramie não tá tudo perdido Na minha opinião A Coramie tem tempo Pra atualizar Tem atualização pra isso né cara Pra eles irem melhorando Não tá tudo perdido né rapaziada O jogo sim Não é de todo ruim né galera O jogo não é de todo ruim O jogo sim tem Coisas em potencial Tá ligado Vamos vai Faz o Cristiano Ronaldo Mano Agora a rede também Deu uma quadrada Vocês viram Quando eu fiz o gol A rede Deu uma quadrada assim ó Mano Que nem eu tô falando rapaziada O jogo sim Tem potencial mano Olha o gramado também O gramado é liso cara Esse que é o que eu mais falhei Tá ligado Mano agora me tem sim Que melhorar Se melhorar nas próximas atualizações Cara Vai ser legal cara Eu quero muito ver no PS4 galera Eu quero é ver no PS4 Como é que tá rapaziada Olha aí mano Olha aí novamente Passaram De calcanhar Cara É muito mobile galera Eu Me arrisco a dizer Cara Que isso daqui É o template do mobile Rapaziada É o template do mobile mano Adaptado Adaptado para consoles Adaptado para consoles Que na minha opinião Nem de nova geração Consoles Porra De PS4 Isso daqui estaria Razoável né rapaziada Não estaria bom né mano Estaria razoável galera Agora Mano A narração tá a mesma coisa A mesma coisa A narração do Vitor Litt Tá igual Não percebi nenhuma fala nova Dessa partida que eu fiz Nenhuma cara E vamos fazer o time brasileiro agora Vamos fazer São Paulo São Paulo e Q mano Vamos ver se vocês escolheram São Paulo e Q Porque eu vou jogar com São Paulo agora Só quero ver se vai ser Contra o Flamengo Contra o Corinthians Aí ó Essa animação se repete Todo jogo cara Pô Só porque quando eu falo Que o bagulho é bom Eu me decepciono depois rapaziada Porque Todas as gameplays que eu fiz Essa é a mesma animação Que eu vi né cara A mesma animação acontecendo A mesma animação acontecendo A mesma animação acontecendo É mano Porra Mano Eu vou contra Eu quero ver se o Corinthians Tá atualizado né cara Quero ver se o Corinthians Também tá atualizado Mano Vamos fazer assim então Vamos Vamos um jogo Só pra gente ver os times mesmo Vamos um jogo tipo São Paulo e Corinthians Depois Flamengo e River Só pra gente ver os times Porque eu quero ver o Flamengo também Então vamos fazer assim cara Mas o Corinthians também Eu só quero deixar Se tiver com o Willian Tá galera Se tiver atualizado Mas se não tiver atualizado Eu não vou deixar o Corinthians Porque vai ser foda O Corinthians tudo genérico Eu quero só ver Como é que estão os jogadores Que eles contrataram Acho que tá ok né cara Quando eu em Stadium Não tem nenhum estádio brasileiro Né cara Infelizmente E aí os jogadores entrando Arboleda ali Ali outro cara genérico Começando no celular né Ó o Cássio Cássio de Terno Cara Nunca vi Cássio de Terno Olha o Ju mano Pô eles podiam internacionalizar Esse bagulho né cara Regionalizar quer dizer Eles podiam um porra Porque no Brasil Ninguém entra de Terno Cara No Brasil ninguém vê de Terno Mano Eles podiam botar Cada região Com um estilo diferente De entrada cara Mano O número do Corinthians É assim rapaziada Invadindo aqui As listras cara Mano O Corinthians O estilo do Corinthians Não é assim não né rapaziada O número cara Invadindo aqui as listras Não tem como ser assim Olha os uniformes do Corinthians Tem o primeiro Também que tá invadindo Ali embaixo Que eu acho que não é assim né cara Totalmente torto A numeração dos jogadores Deixa eu ver os uniformes Do São Paulo Olha mano Olha como ele fica embaçado Rapaziada Olha isso cara Mano É muito mal feito Esses bagulhos rapaziada Algumas pessoas podem achar Isso chato Ter reclamado esses bagulhos Mas cara A gente tem que ver Todos os detalhes mano Que não falam Não é porque o jogo É de graça Que tem que ser ruim né galera Aí ó O São Paulo A gente tá vendo que aí O Gabriel Sara né rapaziada Mano Não sei se é porque Os times brasileiros Mas os gráficos Deu uma piorada hein rapaziada É não tem cara Não tem esses jogadores Já vi já mano Mano Não sei se é porque é brasileirão Mas os gráficos Deu uma piorada clara Nos jogadores cara Mano do céu Vamos dar uma olhada No plano de jogo Aqui está o São Paulo Atualizado Aparentemente né cara Não 100% Que nem eu já falei Tem no vídeo né rapaziada Já falei isso no vídeo Ó Pablo 74 Diminuíram bastante O overall dele cara Salve Matheus Mano Diminuíram bastante O overall do Pablo né cara Mais do que justo né rapaziada Aqui ó O Miranda Com overall 80 cara Mano justo também cara Vamos colocar ele aqui Deixa eu ver aqui As escalações de São Paulo Mano depois eu vou De Flamengo tá rapaziada É mano Tá atualizado Mas não tá 100% atualizado cara Que nem eu já adiantei Pra vocês rapaziada Ó o Otero no Corinthians Cara O que o Otero tá fazendo ali cara Ramiro Camacho Pelo amor de Deus Isso daí é antigo demais cara Repara que quando você aproxima A cor dos jogadores negros Eles mudam de cor Cara É o que eu tô vendo mano O que eu tô falando Quando o bagulho tá de longe Mano Aí aparece a escrutidão cara Mano acho que tá ok né Não tem Será que tem um Rigoni aqui cara Não tem um Rigoni mano Mano não tem um Rigoni mesmo cara Tem um Daniel Alves aqui Ó o Renanes também Abaixou o overall dele Cara eu vou botar o Daniel Alves Só pra eu ver a face dele mano E isso aí rapaziada Acho que tá ok mano No Vinicius Reinaldo Não porra E é isso rapaziada Vamos assim mano O time do Corinthians também Não tá atualizado Só pra eu não ter o Rigoni né Esse que é o foda Vamos lá pra partida Depois eu vou fazer um jogo Só online Com o Flamengo Aí ó mano Tem aquela tela de Aquela tela de pré-jogo Rapaziada Mano os gráficos Tão bem ruins cara Esse acrame tem que pulir Isso melhor cara Tem que melhorar isso bastante cara Pra ficar legal mano É cara Eu só botei ele só pra eu ver Como é que tá cara A face dele e tal Olha aí mano Você começa a perceber Que quando foca no jogador O uniforme dele vai Aos poucos Texturizando né Rapaziada Vai se formando Porque quando foca De uma vez Fica todo embaçado E tal Vai se formando Aos poucos né cara E isso também é bem Então é a mesma coisa Que eu tô falando Os gráficos da camisa Estão bem bugados Vai se formando Vai se formando Quando muda A cena Olha aquela cena De entrada né cara Olha os torcedores ali Cara no canto Rapaziada Sinceramente mano Isso daqui pra PS4 Estaria ok Vocês viram o uniforme ali agora Se formando Tá ligado Isso pra PS4 Estaria ok É né cara Estaria ok Mano Estaria ok Agora pra nova geração Que é tristeza Pô rapaziada Agora vocês vão falar Que o FIFA não tem Um gráfico melhor Que esse cara Eu falei Olha mano Eu falei que o FIFA Tem um gráfico melhor Que o iFootball A galera ficou brava mano Pô o gráfico do FIFA Tá bem melhor Cara o gráfico do PS2021 É muito melhor Do que esse gráfico Cara Tá aparecendo bem Isso mesmo cara Bora Mano olha Olha o carinha aqui embaixo Vocês viram Acho que não sei se deu pra ver Mas a cabeça dele ficou vermelha Cara Do nada A cabeça do 2 aqui Ficou vermelha Olha lá mano Olha a cabeça dele vermelha De novo Olha a cabeça desse aqui vermelha Do Neil Alves Olha aí rapaziada Mano Que coisa estranha Que coisa estranha Mas que eu tô falando Olha a cabeça do Otero vermelha O que que tá acontecendo Que a cabeça do cara fica vermelha Só porque é brasileirão Rapaziada Olha que bagulho mal feito Pro brasileirão É só porque é brasileirão Já tomei o gol mano Pô O brasileirão É muito Largado Olha lá A numeração invadindo A listra Cara Ó mano Dá pra ver Agora entendi É o contato dos jogadores Com o sol Que fica vermelho Cara Mano O jogo não tá conseguindo Reproduzir Os raios Os raios Solares Tão perfeitamente Que os jogadores Estão ficando vermelhos Cara Porra Por favor Muda isso Sinceramente Mano Eu vejo Praticamente vivo Do PES Cara A galera não vai Querer mais acompanhar Meu canal Tá ligado Olha aí rapaziada O que que vocês estão achando Mano Eu não vou ser Redundante Eu vou ser sincero Cara Os gráficos não estão Horrorosos Rapaziada Mas porra mano A gente tem que levar em consideração Que é PS5 já É Xbox Series Porra mano Vamos ver os jogos Que estão chegando Pra esses consoles Compara com essa bosta Aqui graficamente Mano Que nem eu falei Se fosse pro jogo de PS4 Estaria ok Não vou falar que estaria bom Mas também não vou falar Que estaria horrível Mas porra Não é PS4 Cara Isso daqui Isso daqui parece Porra Não seria exagero Falar que isso daqui Parece gráfico de PS3 Rapaziada Esse que é o foda E a gameplay também Tá meio Sei lá Cara Tá muito 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 arcade Rapaziada Muito arcade Tentar fazer o gol Com o Eder Agora Mano Olha a facilidade Olha a facilidade Mano O jogo tá Mano Já fiz dois gols Já saiu dois gols Na verdade E o Eder tá fino Isso é mentira O Eder é gordo É que ele tá magro Olha o Eder Fininho Isso é o que mais Tá me incomodando Tem que melhorar a iluminação Melhorar os raios solares Melhorar a iluminação Batendo no rosto dos jogadores Tá ligado Tem que melhorar também O formato do corpo dos jogadores Porque podem perceber que todos Os jogadores tem o mesmo corpo Todos Pode ser o Jô gordo Pode ser o Eder gordo Ou pode ser os caras magrinhos Cara Todos tem o mesmo corpo O mesmo É padrão Só muda a cabeça Isso é o que eu tô percebendo A gente tem que melhorar isso muito Muito Já na próxima atualização Sem tempo Melhorar também Essa velocidade No hardware Entre aspas Tá ligado Quando muda de cena O bagulho demora uns 3 segundos Pra câmera Pra imagem Estabilizar Tá ligado Mano Por isso que eu falo A galera fica brava Quando eu critico A galera me xinga Dá dislike Bate record O vídeo que eu postei hoje O vídeo bombou O vídeo que eu postei hoje Antes da live Acho que tá com uns 13 mil visualizações Cara Só que É recorde de dislike É recorde de dislike Porque quando eu falo Um bagulho negativo A galera me xinga Mas porra Vocês querem jogar isso aqui Mano Cara Tem que ser sincero É Isso mesmo Tá aparecendo O PS8 mesmo Pra Xbox 360 Só que com a iluminação Mais realista Só isso Porque esse jogo Do Xbox 360 É meio cinzento Olha os goleiros Tudo bem que é o Volpe Mas o goleiro não faz nada Os goleiros estão horríveis Cara Agora vamos ver O Camacho Marra então Olha a torcida ali Rapaziada Olha a camisa do torcedor ali Aquela camisa do São Paulo Tá ligado Mano Eu falo Quando eu falo bagulho Eu falo pelo bem da comunidade Rapaziada Eu falo Porque Mano Eu falo as coisas negativas Que é pra Konami absorver E tentar melhorar Tá ligado Mas a galera Me critica Tá ligado Quando eu falo Olha Vocês tão vendo Demora que é pra Focar na camisa de jogadores Pô Eu falo bagulho Pra Konami melhorar Tá ligado É a galera Acho que eu tô Sei lá Cara É foda Vocês verem lá o vídeo de hoje Que saiu Cara Mano A galera Metendo o pau em mim Mas é foda Pô Eu tento Eu tento Porra Konami não me paga também Pra eu falar bem do jogo O tempo todo Eu tenho que falar a verdade Foi pra isso que eu crio o canal A rede também tá Horrorosa Rapaziada A rede tá muito Vamos ver se dá pra ver Por essa câmera Mas a rede fica quadrada Cara Acho que não vai dar pra ver Galera Não Nem apareceu A rede quando pega assim A bola no gol A rede fica quadrada Rapaziada É foda A rede fica quadrada Até do goleiro também Isso também é o mínimo Ah porra Miranda Cacete Olha Olha essa marcação do jogo Tá muito ruim Cara Mano O PES mudou Tanto assim Porque eles mudaram de motor gráfico Né cara E sempre que eles mudaram de motor gráfico O jogo é feito Não de uma forma Um pouco inteligente Sempre acaba Vindo cheio de defeitos Cara Olha essa imagem do Volpe Tá ligado Não foi horrorosa Tá ligado Não tá ruim Mano Os gráficos Mas tem problema Cara Que tu olha E tu fala Pelo amor de Deus Cara Isso daqui não tem como Não tem como Isso tá aqui Cara Mano Sinceramente Rapaziada E pior que eu tô percebendo Que muita coisa horrorosa Do 21 Continua aqui Olha mano O Volpe tá salvando agora Só que a minha defesa É muito morta Cara Minha defesa é morta Minha defesa não existe Boa Lizeiro Carai Não dá pra sair jogando aqui Vocês viram agora Que eu falei A rede quadrada Vocês viram a rede quadrada Cara A bola pegou aqui A rede foi até lá atrás Mano Não tá muito bacana Bacana a rede A rede do 21 Tava mais legal Olha aí rapaziada Mano A coisa é melhorar Esses gráficos Tá ligado Melhorar as sombras Melhorar a qualidade Das cores Tá ligado Vai melhorar muito E as faces genéricas Não estão mais tão ruins Rapaziada Sinceramente Sendo bem sério com vocês As faces genéricas Não estão mais tão ruins Vocês estão vendo As faces genéricas Até parece um pouco Face licenciada Não tá face muito Padrão Isso também é legal Não tá parecido com o Ramiro Não tô falando que tá parecido Mas Eu acho que sim Tem uma identidade melhor Vamos lá Joguei na frente Porra Não dá pra Eu não sei Mas Aquela Cara Fazendo aquela paradinha Cara É mano Isso é foda também A movimentação de goleiro Eu não vi nenhuma nova Rapaziada Sendo bem sério com vocês Cara É Eu não vi nenhuma animação De goleiro nova São as mesmas animações De goleiro Todas Tá ligado E as faces dos jogadores Estão boas Tá legal né cara De perto Às vezes né cara De alguns também Mano Mas porra Compara com A qualidade do FIFA Cara Do cabelo do FIFA Dos fios Cara Do Haaland Vocês viram O fio do Haaland Balançando Cara Tá legal Mas porra Não dá pra bater de frente Rapaziada Dizem que o pé Sempre foi famoso Pelos gráficos Galera Não dá pra bater de frente Com os gráficos do FIFA Infelizmente Essa é a realidade Olha o cabelo do Ju Cabelo cara Mano Repara nos cabelos Rapaziada Pô Não dá pra bater de frente O cabelo não se mexe É nova geração E o cabelo não se mexe Dos caras Pô A mané é decepcionante Galera Bora lá Boa Vamos Pelo menos O botão de cancelar É o mesmo ainda Rapaziada Tem que reaprender A jogar esse jogo Nem se jogar esse jogo Já botei no nível mais difícil Né cara Ô droga Olha na trave Viado Marcação do jogo Tá um lixo Olha Mas a marcação desse jogo Tá um lixo Olha o Volpi Porra Salvando Viado Mas a marcação Tá um lixo Os goleiros agora Estão Estou começando a perceber Melhores Ah Marcação tá um lixo Cara Mano A face do Miranda É a mesma Cara Do PES 21 É a mesma Cara A mesma face Mas eu curti O Volpi Agora Volpi Eu curti Ele fez várias defesas E esse O jeito que ele pulou Na bola Nesse segundo gol Nesse quarto gol Foi bem realista O jeito que ele pulou Na bola Mas a marcação Tá horrorosa Tá muito ruim Marcar nesse jogo Tá pior do que no 21 Olha aí rapaziada Olha o estilo que o Volpi pulou Mano Não sentiu esse Era uma bola defensável Era Mas é foda né cara Mano Olha de longe Como fica meio estranho De perto fica legal Os gráficos Tá ligado Nossa Olha assim Essa imagem Se você visse só essa cena Você falava Tá ok Tá ligado Os gráficos Mas quando o bagulho Vai de longe Mano É foda Olha o salto do Volpi O salto foi bacana Tudo bem que ele não saiu Muito do lugar Tudo bem que ele não saiu Muito do lugar Mas tá ok Mano Sabe o que eu tô falando Rapaziada O São Paulo E o Corinthians Principalmente Tem muitos jogadores Que tem o corpo Um pouco diferente Que nem o Eder Legal O Gandula jogando A bola rápido O São Paulo Tipo o Eder Que é um pouco mais gordo O Reinaldo Também é um pouco mais gordo O Jô Tá todo mundo igual Tá todo mundo igual É mano Isso aí também Tá meio Zoado Tá legal Essa cena aqui Essa cena não tá ruim Mas olha a cabeça do Luciano Piscando Não sei porque Tá assim Não sei o que tá dando Esses bugs Cara na iluminação Cara essa câmera Também tá me incomodando Rapaziada Eu vou testar um pouco mais ela Porque ela é a câmera nova Né cara É a novidade do jogo Mas sim tá me incomodando Não vou Não vou Mentir cara Tá foda rapaziada Tentar marcar aqui Mas tá muito ruim De controlar os jogadores Ó Tentar virar pro outro lado Ó Ó a demonstração Você vai pro outro lado Olha o tempo que ele demora Cara Olha o tempo que ele demora Mano Pra ir pro outro lado Cara Olha isso Agora sem um botão De marcação automática Vai ter que ser tudo Na raça Rapaziada Olha isso que aconteceu Porra Tá foda Viado Não sei Porque eu fiz hoje Mais cedo Jogando o 21 Eu vou testar o 22 Também no PS4 Tá Porque eu também Vou soltar no canal Então eu tô pegando Esses pedaços Pra eu soltar no canal Beleza Vou testar o PS4 Vamos lá Mano Acho que depois dessa partida aqui Eu já encerro o vídeo Entre aço Tá ligado Mas a gente continua live Ó lá Mano Porra Mano Olha Esses caras Estão Marcando Os caras estão muito burros Vamos tentar aqui Agora puxar um contra-ataque Ver o que acontece Ah Que droga Também Vamos Vamos tentar fazer uma jogada Olha a bolinha Vamos Éder Hum O Cássio saiu ali Vai O que vocês estão achando Dessa coloração de gramado Que eu também tô achando Bem diferente Essa coloração de gramado Tá no sol Tá no sol Mas o gramado Não tá muito verde Tá meio amarelado Não sei se é por causa Das luzes do sol Que também é quando me falou Que as luzes do sol Foram produzidas Com uma Ferramenta da própria Engine Né cara Sobe Reinaldo Olha aí o Jô Rapaziada Ah Pelo menos essas cenas Estão legais Né cara No pior de tudo Né cara As cenas estão legais As cenas Rápidas Onde não dá um corte Já volta Tá ligado Vamos tentar fazer um gol Ver se dá Cara Mano Olha a demora Que o cara demora Pra dominar a bola Tá ligado Olha isso Olha o Edir Esquecendo a bola Cara Olha Quase eu fiz o gol ali Cara Acho que o Daniel Alves Pô É isso aí Rapaz Esse é o PES 2022 Fútbol 2022 Na nova geração De consoles Lembrando que vai sair Mais um vídeo Aqui no Youtube Onde vocês vão ver O jogo Na antiga geração Rapaz Vamos ver o que esperar Né galera Vai sair já Na sequência desse Então vai sair os dois juntos Praticamente Tá rapaziada Então fica de olho Então basicamente é isso Né mano Ó A cela de fundo Também do Corinthians Licenciado Né cara Apesar de não ser na Arena Corinthians Né cara Vai entender Né mano Mas ok Mas ok né rapaziada O vídeo de hoje foi esse Quem tiver na live Continua Que a gente vai continuar Tá Mas esse foi o vídeo Tá rapaziada Que vocês tenham curtido Daqui a pouco vai sair Análise também Para o PS4 Então não percam Eu fico por aqui Rapaziada Até a próxima Deixa o seu like Se inscreve no canal E falou Tchau 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 Tchau